Música A parede do meu mar está olhando as cores Eu já tô nessa sozinha há um ano e pouco Suas palavras vão a cara, sua rascada e sua dor Uma noite que eu vi, eu vou te passar Eu sou tudo, eu tenho que não ser nada Eu sou do mar, eu sou do mar, eu vou te desistir Cara, pra minha olhada E vai lá, pra viver escurada, pra me desprender Que o sentimento pode me chatear Toda a vida tá se derrindo e eu tô trago Uma história da vida que eu já tô ficando chato A vida, pra viver escurada, pra me desprender Que o sentimento pode me chatear Toda a vida tá se derrindo e eu tô trago Uma história da vida que eu já tô ficando chato Eu já tô fazendo nessa um ano e pouco Suas palavras vão a cara, sua rascada, sua rascada e sua dor Uma história da vida que eu vi, eu tô ficando chato Mas deixe eu parar, sua minha olhada E quem vai dar? A primeira porrada pra me desprender Não sei o que é forte que já tenho Toda a vida passa de repente eu tô trago Se o sentimento pode me chatear A primeira porrada pra me desprender Não sei o que é forte que já tenho Toda a vida passa de repente eu tô trago Se o sentimento pode me chatear Toda a vida passa de repente eu tô trago Quem vai dar? A primeira porrada pra me desprender Não sei o que é forte que já tenho Toda a vida passa de repente eu tô trago Toda a vida que eu já tô ficando chato Não sei o que é forte que já tenho Toda a vida passa de repente eu tô trago Moço, corda-finga, eu já tô virando grau Corda-finga, moço, nossa, que dança, é calça